salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com a linguagem ser alegro a gente vai estar vendo o nosso joguinho de plataforma e vou estar mostrando um sisteminha para poder fazer ele pular é nosso personagem aqui eu vou mostrar como é que estava nosso jogo tá aí animação zinho ele andando na plataforma beleza agora vou mostrar uma coisa que eu não fiz foi ele ele caindo se eu diminuir aqui o número de blocos agora vamos pular ali beleza funcionou voltar aqui como é que estava uma joia joia vamos criar o sistema aí de pulo né então para isso a gente vai adicionar mais algumas variáveis uma chamada pulando é obviamente ela vai verificar se está pulando ou não zero quer dizer que ele não tá pulando né só vai pular quando a gente pressionar uma tecla aqui a velocidade de subida chamar de v up vai ser igual a 15 e embaixo eu vou colocar uma variável para guardar a posição em que ele tava né quando ele pulou chamada de p limite ela vai garantir aí o limite do do pulo ambas começando com zero e o velocidade começando com 15 e vamos lá embaixo na função dos controles para estar criando um sisteminha beleza vou colar aqui o sisteminha é se pressionar espaço e o pulando for falso né não estou pulando a velocidade também é igual a zero então eu vou poder estar guardando a posição do personagem na variável p limite vou passar o pulando para um né agora ele está pulando beleza beleza agora vamos aqui embaixo e que que vai acontecer quando ele tiver pulando né se o pulando for verdadeiro e o nosso personagem posição y dele for maior que o limite né elas ela é igual agora então vou colocar menos 30 esse menos 30 aqui vai ser o limite que o personagem pode pular no caso aqui 30 pixels né então vai ser a altura do pulo se isso for verdade se a posição y for maior então a posição y vai estar ganhando né ganhando a velocidade y e a velocidade y ela vai ser igual a nossa velocidade de subida invertida né o personagem vai estar subindo a gente viu que negativo quanto menos y mais ele sobe quanto mais mais ele desce o caindo vai ser igual a 1 e vou colocar um else se caso isso não acontecer caso o caindo seja verdadeiro ele vai fazer o que estava embaixo que já fazia antes né ele vai continuar caindo só que agora o pulando vai passar a ser zero ele não está pulando mais ele está caindo e aqui embaixo vou colocar um outro else se nada aqui em cima for verdadeiro se nada estiver acontecendo não está pulando tudo mais eu vou passar o pulando para zero e a velocidade y ela também vai ser igual a zero ou seja ele não vai pular mais né eu vou poder pressionar novamente o caindo continua sendo 1 né porque a gravidade sempre vai estar funcionando beleza beleza vamos fazer um teste a faltou um l aqui é v l y já é jóia tá aí o nosso personagem pulando beleza para ambos os lados se eu quiser aumentar a altura do pulo é só vir aqui né ao invés de 30 vou colocar 90 ele vai pular mais alto beleza 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 já é jóia funcionando só que a gente pode ver que quando ele anda e você pula a animação continua eu tenho que cancelar essa animação né beleza agora aqui vai ser simples eu voltar aqui para 30 aqui na nossa imagem eu separei uma imagenzinha para quando o personagem estiver pulando essa última aqui né que é a quarta então eu vou adicionar aqui o sisteminha para exibir essa imagem vai ser o seguinte tudo que está embaixo só vai essa animação só vai acontecer se o que tiver em cima for falso deixa eu alinhar aqui para ficar mais legal né belezinha então vai ser o seguinte se o pulando se ele estiver pulando ou se estiver caindo toda vez que eu vou para a esquerda né ele vai para a esquerda né px vai ganhar 10 a direção vai ser 1 e o nt vai ser 3 né que é a nossa quarta imagem começa do 0 vai até 3 então são 4 embaixo a mesma coisa o px vai estar perdendo a direção vai ser 3 o tire vai ser nossa quarta imagem agora caso não caso ele não esteja nem caindo e nem pulando ele vai continuar fazendo o que ele fazia antes animação normal vamos fazer um teste aí para ver belezinha aí o personagem não está mais animando ele só está só trocou pela imagem do pulo dá para colocar uma animaçãozinha também além dele pulando né mas para esse joguinho aqui está simples agora para finalizar vou mostrar ele caindo com um pulo a gente tem sempre que testar para ver se não atrapalhou em nada a nossa alteração programação é assim mesmo lembrando que essa não é a única forma de fazer existem várias formas de se fazer a mesma coisa em programação eu escolhi essa daqui quem quiser alterar achar mais legal às vezes é até necessário fazer diferente é isso aí espero que o pessoal tenha gostado entendido aí quem tiver algum amigo algum grupo indique o canal aí para o pessoal estar conhecendo espero que todo mundo tenha gostado aí até a próxima galera valeu tchau tchau